Magnífico reitor Rui Getúlio Soares, senhores membros do Conselho Universitário da Universidade de Passo Fundo, a professora Neuza, que me acumulou de gentileza com suas palavras, apesar de um exagero atribuível à amizade, a professora Tânia, coordenadora deste extraordinário evento. Minhas senhoras e meus senhores, é difícil enumerar pessoas diferentes que aqui se encontram. Peço desculpas pelos motivos mencionados pelo Magnífico reitor de dificuldade de leitura, de estar-me dirigindo informalmente nesta cerimônia, em vez de... Vou recompensar os aplausos falando pouco. Neste momento de tão honroso para mim e de tanto orgulho e contentamento, não posso deixar de evocar a memória de minha mulher. que o destino me arrebatou no ano passado. Quando recebi, há poucos anos, o título de doutor honorário da Universidade de São Paulo, pedi ao reitor da USP que o doutorado fosse dividido em duas partes iguais, uma para minha mulher e outra para mim. Eu sabia da impossibilidade prática do atendimento desse pedido, apesar de o reitor ter dito que por ele ele concordava, mas estava dependendo do conselho universitário. Mas eu estou contando essa história sem pretender fazer pedido semelhante, mas para poder mostrar a ligação que nos uniu durante quase 68 anos. Tivemos uma parceria e um companheirismo de vida inteira. E eu estou procurando continuar. Não direi sozinho, porque tenho meus filhos aqui presentes, o trabalho que ela e eu estávamos fazendo no curso da vida em prol da cultura e do desenvolvimento cultural brasileiro. Dito isto, meus amigos, quero agradecer profundamente sensibilizado o título que estou recebendo nesta noite. Pelo que me diz respeito, para mim foi uma manifestação do acaso que presidiu a quase todos os acontecimentos de minha vida. nunca ambicionei coisa nenhuma, nunca planejei distinções ou reconhecimentos de mérito ou coisa equivalente, e menos ainda procurei por isso. tudo o que aconteceu na minha vida, praticamente tudo, me veio por acaso, sem que eu tivesse ambicionado ou procurado. meu percurso de vida seguiu por caminhos variados, alguns independentes um do outro, outros entrelaçados. comecei minha vida, e não vou dizer que foi por acaso, porque tudo quanto eu vou contar aconteceu mesmo por acaso. em 1930, tendo terminado o ginásio, mas não tendo idade para fazer o vestibular na faculdade de direito, pedi a meu pai que conseguisse um trabalho para mim, fosse ele qual fosse. Por acaso, bom, desculpe, não vou falar mais disso. Tive a grande surpresa, poucos dias depois, de ele me dar a informação de que eu iria entrar para a redação do Estado de São Paulo. Eu entrei em maio e em setembro completei 16 anos, o que me tornando o redator mais moço na história do jornal. Foi uma experiência insubstituível. Aprendi a escrever com clareza, com simplicidade, numa linguagem acessível a um público médio. Fiz preciosas amizades, fiquei conhecendo os bastidores da sociedade e da política, que naquele ano estava especialmente agitado com a conspiração da Revolução de 30. E essa experiência me valeu para a vida toda. e fiquei no jornal durante quatro anos. Nesse meio tempo, em 32, entrei para a Faculdade de Direito. Essa carreira não foi propriamente de escolha minha e aí, neste caso, também não foi por acaso. É que, de criança, parece que estava estabelecido na família que eu seria advogado. Eu falava muito e um tio meu até me chamava de Rui Barbosa. Então, aí o destino estava traçado e eu me formei em 36 e advoguei durante quase 15 anos. Quando, pelas voltas que o mundo dá, passei de repente, me tornei empresário, sem, na realidade, ter tido vocação para isso. Mas, assim mesmo, creio que durante os 45 anos que me tornei, que fui empresário pela fundação da Metal Leve, procurei fazer um trabalho eficiente, mas não me deixei envolver pela atividade industrial. O interesse central de nossa vida, de minha mulher e meu, era a formação da biblioteca. Eu comecei esse afã em 1927, quando eu, no ano anterior, em 26, tinha lido obras do Alexandre Herculano e mais algumas obras do tipo chamado de livros sérios. E, em 1927, comecei a frequentar os Cebos de São Paulo, comprando livros de autores de que eu tinha ouvido falar e de que comecei a ler com intensidade. de que Obrigado.